E aí Glória a Deus, bom dia Vamos começar hoje o tema João 14, versículo 21 A gente precisa pensar hoje aqui Quem de fato ama Jesus? Quem é esse Jesus que fala? Esse Deus que todo mundo fala? Que na verdade a gente vê pessoas mais chegadas a falar quem é Deus A falar quem é Jesus Mas de fato não conhecem o Jesus Hoje em dia inclusive o não-crente Ele quer falar para o crente Mas o crente deve agir Então nesse texto a gente consegue ter a base De quem é quem ama Jesus Quem de fato ama Jesus Quem é esse cara? Quem é esse Jesus que o pessoal fala? Então ele mesmo, o próprio Jesus Ele fala aqui em João 14, versículo 21 Vamos ler? Aquele que tem os meus mandamentos O pastor, ele ama Jesus Como é que eu posso saber se meu irmão ama Jesus? Como é que eu posso saber se eu amo Jesus? É muito claro Se você não decorou nada Nenhum versículo da Bíblia decora esse João 14, versículo 21 Anota isso na esclareira Anota no celular Anota em qualquer lugar Corti, descola ele em qualquer lugar Porque isso aqui é a base Todo dia que você olhar para esse texto Você vai pensar Cara, será que eu amo Jesus? Será que eu amo de verdade Que Jesus que eu falo e tudo mais? Então vamos destenchar esse texto Aquele que tem os meus mandamentos Qual os mandamentos? A Bíblia Está aqui, né? A Bíblia Fiz aqui Aquele que tem os meus mandamentos Então a gente tem a Bíblia Você tem a Bíblia em casa? Então você tem os mandamentos Os mandamentos são esses aqui Os que estão na Bíblia A Bíblia é o mandamento Você tem os mandamentos Agora vem o lance E os guarda Você só tem isso em casa Não adianta de nada Fala que ama Jesus Mas você tem a Bíblia Mas você não lê Então quando você tem Fala Eduardo Beleza? Tranquilo Bacana Bom te ver por aqui, irmão Então Quando a Bíblia fala Quem tem os meus mandamentos Você tem a Bíblia A Bíblia está por aí Então você tem Agora é a segunda parte E os guarda Quando você lê isso daqui E guarda os seus mandamentos O que é guardar os mandamentos? É você pegar essa mensagem E você absorver Você caminhar nessa mensagem Você precisa estar inserido nessa mensagem Um exemplo Por exemplo A Bíblia fala para você Não ser ladrão Não ser roubador A gente lê tudo de ontem lá Talvez a gente lê de novo Lê de novo Vou ver aqui Que é a primeira Coríntios Capítulo 6 De 9 a 10 Fala Não vos enganeis Nem ladrões Nem roubadores Nem maldizentes Nem pederrões E tal Entrarão no reino de Deus Então quando você pega Esse texto muito baixo Você começa a saber Quais são os mandamentos de Deus Então quando você tem esses mandamentos E você os guarda Ou seja, você cumpre esses mandamentos Você anda nesse caminho aqui Fica muito mais fácil de você conseguir seguir esse Jesus Que todo mundo fala Só que nem todo mundo consegue andar com ele Nem todo mundo consegue discernir quem é esse Jesus Então ele fala Ele tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Pô Jesus Então quem é que te ama? Quem tem os meus mandamentos Os guarda Inclusive Jesus Ele estava pregando E aí tinha uma galera Com ele assim E aí a mãe de Jesus Os irmãos de Jesus Estavam lá atrás E aí o pessoal falou Pô fala com Jesus Que a gente está aqui E aí foi caminhando Um a um ali Falando Fala que a mãe de Jesus Os irmãos estão aqui Fala, fala, fala Foi chegando, chegando, chegando Até Era tanta gente Que eles não conseguiam saber Então quando chegou lá em Jesus Aí falaram Jesus Eu a mãe e os irmãos Estão lá atrás Esperando De repente ali Tentando Uma área deep Para entrar Para falar com Jesus Não sei E aí Jesus fala assim Cara, quem são Obrigado Senhor Obrigado Senhor É ótimo Tem os nomezinhos Que são maravilhosos Tem o Dá o like Tem o Senhor É muito legal Então assim A Bíblia fala Que quando Quando essa mensagem Chegou em Jesus Jesus falou assim Cara Quem são os meus irmãos E quem é a minha mãe São aqueles Que guardam Os meus mandamentos Mais uma vez Jesus está falando aqui Sobre quem Em verdade o ama Então Jesus falou Cara, minha mãe e os irmãos São aqueles Que guardam Os meus mandamentos Aquele que ouve As minhas palavras E guarda Os meus mandamentos Então quando a gente vive Num tempo que a gente Está vivendo agora Que é um tempo Muito difícil Que é um tempo Onde a gente fica A mercê Dessa loucura Que a gente está vivendo hoje Dessa polarização toda A gente fica Pensando Cara Em quem eu vou acreditar Em quem de fato Está falando a verdade Será que o meu pastor Está falando a verdade Será que o político XY1V Está falando a verdade Será que o cara Que eu sou fã Que eu sigo Será que ele está falando a verdade Então como a gente Vai saber disso A gente vai saber disso A Bíblia Molezinha no palito Para você ter a sua Bíblia O que ele estava sendo pregado E quem estava pregando Cara Paulo e Silas Estavam pregando Os caras que tinham Um super crédito Na praça E aí O povo de Beré Pegava a Bíblia E começava a estudar Para saber Opa Aquilo que ele está falando É a verdade Então A pessoa começava A ficar Cara Pô Essa palavra Que ele está falando É a verdade Poxa Legal Só que hoje em dia A gente não quer saber A Bíblia Então O pessoal Pode falar Qualquer Qualquer Abobrinha E o pessoal Está do seu mesmo Então Não é coerente Você dizer Que ama Deus E ama Jesus Se você não Conhece a palavra Você não conhece Desse Jesus Que você está falando Muita gente Fala Hoje em dia Ah não Eu sou cristão Porque Fica bonitinho É como se a pessoa Estivesse dizendo Não Acredita em mim Que sou confiável Eu sou cristão Não Eu também amo a Deus Mas a pessoa Nunca leu a Bíblia A pessoa Não conhece O Deus Que ela está falando A pessoa Não conhece Esse Jesus Que ela está falando Então O pessoal Contra uma coisa Porque é bonitinho Na minha época Lá atrás O pessoal Andava com Bíblia De baixo braço O pessoal Sabia Quem era crente Eu quando era criança Perguntei minha mãe Uma vez Que um cara De perna e gravata Estava fumando Aí eu falei Para minha mãe Poxa mãe Aquele pastor Ali está fumando Porque às vezes Era que na minha cabeça De criança Todo cara Que usava Terno e gravata Era pastor Só que não era Óbvio Só que eu era criança Eu sempre via Aquele cenário Que eu vivia O cenário de igreja Então eu via sempre Os caras De perna e gravata Mas a gente só pode Dizer que a gente Conhece alguma coisa Se a gente estuda Tipo se você for fazer Se você estiver Numa prova Se você estiver Na empresa O pessoal fala O fã Por exemplo Pô Dudu Vem aqui E Estuda sobre aquele assunto Você vai passar vergonha Então se alguém Falar para você Você é cristão De verdade Pois mas E Jesus Em determinada situação O que você acha Daquilo Aí você vai falar É Mais ou menos Não sei Cara Vai ficar mal Agora A partir do momento Em que você estuda Sobre esse Jesus Que você fala Você estuda Sobre esse Deus Que você fala Então você fica Melhor Fala Guizinho Beleza irmão Bom te ver por aí Legal Se vocês terem pergunta Fique à vontade Fala aí E a gente Responde aqui Obrigado Marcos Deus abençoe irmão Então a gente Precisa Entender a Bíblia A gente precisa Cara Ler Sabe Para Ter intimidade com isso Para você ter uma ideia Jesus fala Que no final dos tempos Ele vai falar assim Cara Aqueles que estão À minha direita Eu vou dizer Entra para o gozo Do teu pai Entra para o gozo Do teu senhor E aos que estão À minha esquerda Eu vou dizer Afasta-te de mim Porque não Vos conheço E essa palavra Conheço No original É muito interessante Porque Quando você lê na Bíblia E Adão Conheceu Eva E nasceu Caim E Adão Conheceu Mais uma vez Eva E nasceu O Certo Nasceu Abel E Rebeca Conheceu Quer dizer Isaac Conheceu Rebeca E aí Foi lá Ediane Tudo bem querida Deus abençoe Tamo junto Então quando Ele falou Conheceu A palavra Que conhecer Fala de intimidade Então quando Jesus Fala Aparta-te de mim Porque não te conheço Ele está dizendo Cara Não tenho intimidade Com você E Jesus Ele fala Em Apocalipse 3.20 Aqueles Eles que estão A porta e batam Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Então Entrarei E cearei Com ele E ele comigo Olha que bacana Esse daqui Jesus Ele não é um Proglodita Ele não é Satanás Ele invade A sua privacidade E invade O lugar que for Francisco Bom dia Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha Estou na Igreja Eu não sou de lá A gente não é De uma Igreja A gente está Em uma Igreja Nem sempre As pessoas ficam Internamente na Igreja Mas eu estou Na Igreja Batista Da Lagoinha Aqui em Niterói E tem sido Um lugar de dentro Que é a minha vida Então quando Quando a palavra Conheço Entra aqui na Igreja A gente vê Que a gente precisa Conhecer A intimidade com Jesus Jesus em Apocalipse 3.20 Ele fala Eis que estou A porta e batam Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E serei com ele E ele comigo O que isso quer dizer A ceia Com o povo O povo hebreu O judeu Ele tem um lance Da ceia O que é a ceia? Quando o pessoal Passa lá a dieta Passa para você lá Você come isso aqui No café da manhã Isso aqui no almoço Isso aqui na janta Isso aqui na ceia Na verdade a janta É porque o brasileiro É meio doado Mas a gente deveria Ter a janta lá Por volta das 8 E 7 horas da noite E a ceia Lá por volta das 9 Pensando que a gente Vai dormir ali às 10 Então a ceia É um almoço Que é muito mais tarde Então precisa ali Você não chama ninguém Para ceiar com você Porque você não tem intimidade Os judeus principalmente Tanto que Paulo fala assim Aquele que se diz Irmão E não é Com este antes Nem com mais O que isso quer dizer? Quer dizer que Com mais aqui Fala de intimidade Então você não chama Ninguém para ceia Muito tarde Ali na sua casa Geralmente tem Uma ceia ali Está ali com Já o pijama E tudo mais E quem vai te ver De pijama É só as pessoas Realmente que são Ligadas ali Que te conhecem Então é importante É interessante Que a gente Começa a Cristo De verdade Tá? Francisco Muito obrigado Você estuda muito bem A Bíblia Obrigado Francisco Que Deus te abençoe Então é interessante Que a gente Pense em Jesus Como um cara Que a gente quer Ter intimidade Deus Como um cara Que a gente quer Ter intimidade Como é que eu vou Falar de Deus Se eu não conheço A Bíblia Quando eu falo de Deus Eu sempre me lembro O que vem à minha mente Eu assim Eu não sou Tão estudioso da Bíblia Quanto eu gostaria Tá? Mas quando eu falo De Deus Eu começo a me lembrar Por exemplo De Jó Jó ele estava ali Meio confuso Em algumas coisas E tal E aí começou a questionar Deus em algum momento E aí Deus fala assim Para ele Lá no capítulo Quarenta e um Mais ou menos Se eu não me engano Ele fala Jó Onde você estava Quando eu media Os céus A palmas Que tem noção Olha só Mediu o céu A palmas Deus ele é tão grande E aí quando eu penso Em Deus Eu penso exatamente nisso Deus ele é tão grande Mas tão grande Que ele mediu Os céus A palmas Como é que Deus Fez os céus Ele colocou ali O requer Botou E é uma palma Da mão Ele pegou o céu E botou lá Uma mão Aí Mediu Viu lá Né A palmas De tão grande Que é Deus Imagina a palma Da mão de Deus Aí você fala Pô Mas E onde está isso mais Obrigado Brasil Liberta Então Quando você pensa Que Deus ele tem Uma mão desse tamanho Você fala Não Mas isso é só Nessa passagem Não A Bíblia também fala Que Deus colocou A água do planeta Toda Na concha De uma das suas mãos Aí Imagina ele colocando A concha Da mão aqui E Colocando no planeta Olha só o tamanho Desse Deus E aí Ele começa a falar João Onde é que você estava Quando eu quebrava O orgulho das ondas Sabe o que é quebrar O orgulho das ondas É simplesmente Quando você vai Para a praia E você vê as ondas E você pensa Cara é tanta água Como é que a água Não invade a praia Porque a Bíblia diz Que Deus colocou O orgulho das ondas Limite nas ondas Então Quando a onda Chega até um certo ponto Ela sabe que ela não pode Passar dali Por quê? Porque Deus Está Olha que Deus grande Olha que loucura Então Quando a água não passa Sempre que você for na praia Sempre que você vê uma onda Você fala Cara Ela só não passa dali Porque Deus não deixou Então Deus começa a falar Um monte de coisa Com o joalhão Onde é que você estava Quando eu fazia isso Quando eu descortinava aquilo Quando o espaço Assim assado Então Deus Ele é gigante E ele tem essa Essa parada Então Como é que você vai falar De um Deus Que você não conhece Então É necessário Que a gente conheça Quando Deus fala Deus Inclusive é um Deus Geracional Deus é um Deus De gerações Deus fala Eu sou o Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Quando Deus fala isso Ele está dizendo Eu sou um Deus Geracional Então Olha que legal Quando a gente Começa a falar De um Deus Que a gente conhece Olha como é legal A gente falar De um Jesus Que a gente conhece Se você Não leu a Bíblia ainda Se você não lê a Bíblia Pelo menos Começa do Novo Testamento Conheça Jesus E aí depois Você conhece o Pai Até porque Jesus Cara É impressionante Quando a gente vai falando Bem as palavras Assim A Bíblia Diz Né Fui Irão Rio de Água Viva E é exatamente Isso que acontece Quando a gente fala De Deus Jesus Ele disse Que Se você conhecer A mim Você conhecerá O Pai Olha que maneiro Né Muito legal Quando você Quando você vê ali Conhece Jesus É impressionante Quando você conhece A Jesus Você Não tem como Você não querer Conhecer todo Esse Deus Não tem como Você não querer Ler toda a Bíblia Não tem como Você não querer Estudar toda a Bíblia Então é importante Que a gente Tenha Essa 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 percepção De que Cara Eu preciso conhecer Deus Eu preciso conhecer Jesus E como é que você Conhece Jesus Como é que você Conhece a Deus Lendo A Bíblia Molezinha né Só ler a Bíblia Cara Muito fácil Muito simples Ler a Bíblia Você consegue discernir Com facilidade Às vezes sim Às vezes não Por exemplo Eu gosto da minha Bíblia Que é uma escopil Tá É Segundo o que eu estudei É a Bíblia mais próxima Dos originais Tá Porque Às vezes Quando você pega uma Bíblia Que tem uma tradução Muito contemporânea Ela acaba É É É Facilita muitas coisas Mas não traz muito A originalidade do texto Então assim Isso é ruim Não Não é ruim Porque você consegue entender A Bíblia Tá Manuela Obrigado Deus abençoe Você consegue Conhecer a Bíblia Você consegue Ter uma interação Melhor Agora Depois que você já leu Lá Você é novo convertido Leu A Bíblia Lá na sua versão NVI Na versão do livro Na versão mais simples Aí você pega E de repente Compra uma escopilha Como a minha Que é uma Bíblia Estudo E aí você começa A A ver as coisas De uma forma Mais erudito Você vê Uma linguagem Um pouco mais Rebuscada Você consegue Entender a coisa De uma forma Mais profunda Agora Tem muitas traduções Que as vezes O pessoal O pessoal Fica tirando Um texto Que eles expurjam Para estudos Maravilhoso 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 Essa parada De ter uma Bíblia Para estudos É muito importante Para a gente Cara Justamente Estudar Sobre a Bíblia A minha Bíblia Por exemplo Que é a escopilha Ela tem Embaixo Muito erudito Muito erudito Muito erudito Você compra Uma Bíblia NVI Obrigado Fernanda Bem vinda Querida Tudo bem Bom demais De ver por aqui Então É legal Você ter uma Bíblia Que você consiga Entender E uma Bíblia Que você consiga Estudar Porque Tem tanta coisa Legal Na Bíblia Que você consegue Estudar São coisas Que obviamente Quando você recebe Jesus Você não tem Interação Muito grande Com a Bíblia Você começa A ver Assim que Jesus Ele salvou Legal Eu aceitei Jesus Recebi Jesus No meu coração Recebi Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Agora Qual é a parada Eu preciso Estudar Sobre esse Jesus Que eu recebi Recebi esse Jesus Agora eu quero saber Mais sobre ele E você fica apaixonado Por Jesus E o Espírito Santo E tal E quando a gente Entende Que Jesus é muito mais Do que só Eu ir na igreja Eu frequentar Os cultos Porque Jesus é poder Paulo fala em Coríntios O reino dos céus Não consiste em palavras Mas em poder Depois Paulo também Fala de novo As minhas palavras Não consistiram em palavras De perdoação humana Mas em demonstração É visual Demonstração De espírito De poder Olha o nível Da coisa Então a partir do momento Em que eu começo A entender E também a Bíblia Fala sobre isso Que você só Desfruta Daquilo que você Entende Você não entende Você não Desfruta Tem muito cristão Que Fernanda Bom dia Querida Paz Tudo bem? Tudo jóia por aqui Fala Ralf Beleza? Bom dia Paz de Cristo Amém Quando você Entende Que você Ser humano Pode fazer O que Jesus fez Aí você pira Aí você fala Cara, como é que é isso? Como é que eu Como Jesus É sério? E Jesus Ele é tão bacana Que ele Ele não chega pra você E fala Você vai fazer coisas Parecidas Vai fazer um por cento Ali do que eu fiz Mas não Jesus ele fala o seguinte Cara, você vai fazer coisas Iguais E maiores Olha a régua de Jesus Ele fala Cara, você Vai fazer coisas Iguais E maiores Então Quando eu vejo lá Jesus Curando o maior galera Quando eu vejo Jesus Ressuscitando o Lázaro Cara, tudo isso É possível pra gente A gente só precisa Entrar nesse lugar Nesse cenário Quando você consegue Entender Que você pode fazer Milagres e maravilhas E sim A sua vida é transformada Então A partir do momento Em que eu não tenho Só um Jesus Que morreu na costura De meus pecados E o Itália E o outro céu A partir do momento Em que eu entendo Que isso é muito maior Cara Aí é louco Pra você ter uma ideia Pessoas que entendem Olha como é que é louco Pessoas que entendem O que o Evangelho é Podem até Usar o nome de Jesus Sem serem salvas Exemplo disso Jesus vai falar Lá Que ele fala assim E no final dos tempos E no final dos tempos Dirão Senhor, Senhor No teu nome Nós expulsamos demônios No teu nome Curamos enfermos Fizemos milagres E maravilhas E aí Jesus fala assim Mas eu direi claramente Cantos E cara Curando um monte de gente Tocando um monte de gente Milagre, maravilha O coro comendo Mas não necessariamente Essas pessoas estão salvas Muito louco isso Porque no nome de Jesus É que essas coisas são feitas O poder está no nome de Jesus E obviamente As pessoas que conseguiram Entender Esse tipo de coisa João Tudo é possível Por crente Exatamente João A gente só precisa Entender Esse nível Que Jesus Ele traz a gente Quando Paulo fala Que o reino dos céus É feito de poder E não de palavras Porém que a gente Usa palavras Como poder Mas A gente precisa Realmente entender A palavra Entender a Bíblia Quando você Simplesmente Lê a Bíblia Como um livro aleatório Como um livro só histórico A sua vida Ela não é transformada Por quê? Porque você não Entendeu Quando você entende Quando você Mergulha nisso daqui Tudo fica diferente A Bíblia Ela é o único livro Que ele é vivo A Bíblia Ela se fecha Para os soberbos E se abre Para os humildes Parece meio clichê Mas na verdade Você vê O Antônio Fagões Por exemplo Ele falou Que ele leu a Bíblia Quatro vezes A vida inteira Só que ele não acredita em Deus Não consegue entender isso Pois é Ele leu a Bíblia Como um livro histórico A Bíblia fala Quando você recebe Um profeta Na qualidade De profeta Você recebe galardão De profeta Tudo quer dizer isso Quer dizer que quando você Entende que você está lendo Uma Bíblia Que é a palavra de Deus Que ela é viva E eficaz E mais cortante Que faca de dois gumes Então Você recebe Assumpção Quando eu abro A Bíblia Eu fico pensando Cara Crendo Essa palavra É a palavra de Deus Essa palavra Ela começa a reagir Na minha vida Agora Quando eu leio a Bíblia Como um livro histórico Ah Deixa eu ver O que tentou de Jesus Ah Jesus falou isso aqui E tal Legal Então Esse poder Ele não se transforma De forma material Na sua vida Ele não se materializa Ele não se realiza Na sua vida Porque você simplesmente Está lendo Um livro histórico Então Não serve Para muita coisa Você até vai saber De Jesus ali De Deus Ah não Deus Tem teólogo Gente Teólogo Que cara Ele fala da Bíblia Legal Mas o cara Não tem poder Não existe poder Tem gente Que vai Por isso que eu falo Para muita gente Gente Cuidado com os cursos De teologia Cuidado com esse negócio Por aí Porque tem gente Que é crente Que é cristão Entra para uma faculdade De teologia E desvia Se forma Vira teólogo Mas cara Se desviou Não acredita mais No poder De dizer Não Isso aí É para os tempos antigos Porque na verdade Lá em Roma O pessoal fica cheio De teoria E perde a pegada De Cristo Sabe Perde a vivência Perde a maravilha Que é a graça De Deus Ah Rico Mas eu queria Aprender teologia Beleza Procuro um curso Numa igreja séria E aí Essa igreja Vai te passar E tal Ah mas eu queria De repente fazer Uma das melhores Faculdades de teologia Que tem É a faculdade De Google Aqui no Rio de Janeiro É a faculdade do Sul No seu T do Sul Mas cara Eu conheço gente Que foi para lá E se desviou Tem gente Inclusive Trampou a matrícula Se firmou em Deus E voltou E terminou a faculdade E conseguiu Sair mesmo Mas é muito difícil Porque se você Está no lugar Que o pessoal Só quer estudar A Bíblia Mas não consegue Entender Deus Como a divindade Como Deus Que me fez Fica difícil Eu vejo muita gente Assim Ah não Quem não acredita Em Deus Os evolucionistas Acham que a gente Foi feito De um choque Lá de dois meteoros Não faz sentido Nenhum Por que? Você já viu Que o cérebro Do ser humano É algo Ainda Falta muita coisa Para aprender O nosso cérebro É algo tão complexo Que os cientistas Os mais top De hoje Já em 2013 A gente não consegue Discernir tudo Você para ter ideia Quem é De Mestre Com coisas manuais As pessoas Você tem a textura E tal E as vezes Eu me pego pensando Eu pego na minha pele Assim Você pega na sua pele É tão É tão macio Mas ao mesmo tempo Tão resistente Tem muita coisa Que a gente pega Nessa textura Que é macio Assim E você puxa a rasga Mas nossa pele Não Nossa pele É extremamente Resistente E ainda assim É macia E detalhe Que como eu falei Os trabalhos manuais Eu por exemplo Que mexo muito Eletrônica E tal Informática Se eu tivesse Que fazer alguma coisa Para que tivesse Sensores Como o nosso corpo tem Cara Eu não ia ter dinheiro Porque o nosso corpo Ele é todo Com os sensores Micromicromicro Você Por exemplo Se você pensar agora No seu dedinho Do pé direito Você sente ele agora Sentindo o dedinho Do pé direito Se você pensar Na rótula do joelho Da perna esquerda Você começa a sentir Porque tem sensores No nosso cérebro Segunda ciência E eles neutralizam Todos esses sensores E deixam Standby Para quando você quiser Se você Dá uma topada Obviamente Você sente Mas você não fica O tempo inteiro Sentindo a cabeça A orelha Ó Vou sentir o lóbulo Da orelha direita Ó Estou sentindo Estou sentindo Meu peixe Estou sentindo Estou sentindo Minha barriga Então você consegue Trazer os seus sensores Para cada canto dele Inclusive tem até Um cara chamado El Elzen Eslen O Eslen Ele é um cientista Neurológico Alguma coisa Nessa área E ele fala Sobre você ter Um sono Quando você não consegue Dormir direito Você começa a fazer isso Esse exercício De ficar visitando Algumas áreas Do teu corpo Para que vá sentindo Tipo Ah não Vou sentir Meu calcanhar esquerdo Ah vou sentir Minha coxa direita Vou sentir Minhas costas Então você vai fazendo Esse trabalho Você consegue dormir melhor Você fazendo esse exercício É muito maneiro Então você vê Que cara O nosso corpo É todo cheio de sensores Quem faria Algo tão complexo Se não Um ser Absolutamente Inteligente Inclusive Não sei se você já viu Acho que até tem um vídeo Meu no Youtube Sobre isso Que é Sobre O design inteligente Se você não sabe Coloca na internet Design inteligente Os cientistas conseguiram Identificar Que todo O ser humano Tem um Um gênio Tem uma Uma parte Do 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 DNA Que tem Assinatura de Deus É loucura Tudo Tudo tem Número E aí eles pegaram Esses números E começaram A comparar Com um monte De coisa Até chegarem Na leitura Hebraica Quando eles Em hebraico São números Eles falam Por números E quando colocaram Esses números Lá Gente Deu Iavé Cara É louco É muito maneiro O design inteligente Tem muitos cientistas Que falam Inclusive Sobre design inteligente E é muito louco É muito maneiro Então Todo ser humano Tem no seu DNA Acreditando em Deus Ou não Tem lá Escrito Iavé No seu DNA Então Deus Ele colocou A assinatura dele Na criação Então você achar Que a gente Simplesmente foi feito Por um choque De dois meteóricos Não faz sentido algum Agora tem gente Que prefere acreditar Em uma coisa Muito mais complexa Do que acreditar Simplesmente Que tem um Deus Que fez os céus E a terra E que fez o ser humano Que fez o Jesus E que fez você E não só isso Ele é um Deus Tão poderoso Que ele Mandou Jesus Para resolver Um B.O. antigo Porque a gente Se não fosse Jesus A gente ia precisar Estar sacrificando Carneiro Bomba Até o dia de hoje Mas quando Jesus Ele vai para a cruz Ele simplesmente Resolve esse problema E nossos pecados São apagados Tem noção E aí o cordeiro Ele morreu Para você ter uma ideia Tem níveis de sacrifícios E você de repente Vai começar a entender Você já foi na rua E viu lá um despacho Com parofa Beleza Já viu o despacho Lá com pomba Galinha Cabrito Cabeça de boi Aí vai subindo O nível Então alguns Você pode até Não ter visto Eu já vi Inclusive Cabeça de boi Em alguns lugares E o nível máximo É o sacrifício humano E aí você Para ter uma ideia Jesus quando foi para a cruz Isso que eu te falei São os níveis É porque se você for lá Em alguma Em alguma área Dessa aí Algumas religiões Que fazem esse tipo de trabalho Você pede alguma coisa Ah eu quero Me dar bem na minha carreira Aí A entidade vai te pedir Um sacrifício nível X Ah não eu quero fazer X Ah não Aí é um nível Y Né E vai aumentando o nível Até o nível de Sacrifício né De Dos seres Que às vezes eu não posso falar Porque pode dar ruim Daniel Ele está voltando É verdade Daniel Ele está voltando Muito verdade Jesus está voltando E é muito sério Então assim São níveis de sacrifício Tá E aí O que que acontece Tem esse nível de sacrifício lá Mas também tem esse nível de sacrifício Em Cristo E isso é bíblico tá Quando Jesus vai para a cruz Jesus ele Ele simplesmente Ele fez todos os sacrifícios Por que? Vamos lá A Bíblia diz que Ele é o pão da vida Obrigado Simone Deus abençoe Então é o nível mais baixo né O trigo Olha aí ó Né A parola falada A parada É um nível de sacrifício Um nível de oferenda Um nível de oferta Então Jesus é o pão da vida Ele começa ali Do trigo Começa de baixo Nível de sacrifício E aí A Bíblia diz que Jesus Ali em João Batista Ele era pomba né Começa uma ave Né Menor Aí o sacrifício vai aumentando né Lá o pessoal tem lá galinha Não sei o que Então A Bíblia fala de Jesus Que foi uma pomba E aí vai aumentando O nível de sacrifício Agora a gente Sai da pomba Ele vai para um bicho menor Que é um carneiro Cordeiro A Bíblia fala Que ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E aí vamos aumentando o nível E a Bíblia chama ele de boi As quatro fatos de Cristo Está lá em Ezequiel E do boi O último sacrifício Jesus Humano Se sacrificou por nós Ele se deu por nós Então Jesus Quando vai para a cruz Ele cumpre todos os sacrifícios Pela nossa vida E isso é maravilhoso Porque Jesus Ele se sacrificou Pela nossa vida Ele simplesmente Fez todos os níveis De sacrifício E quando A Bíblia fala Que ele disse lá Tetelestai Ou seja O preço foi pago Quando Jesus Ele vai para a cruz Ele simplesmente Paga todos os nossos preços E todos os nossos pecados Que Satanás tentava Colocar na nossa cara Você pecou Você pecou Você pecou Jesus simplesmente Vai lá e fala Satanás Agora está tudo pago Eu paguei Além da conta dele Eu já paguei Está tudo pago E aí Muita gente fala Ah eu também sou filho de Deus Não A gente é criatura Todos são criaturas de Deus Mas quem são os filhos? Olha aí que legal Os filhos são aqueles que Receberam Jesus Como o único E suficiente Salvador E a Bíblia diz Não sou eu que sou Que eu acho Não importa O que importa É o que a Bíblia diz Por isso que eu falo Da importância De a gente estudar a Bíblia A Bíblia diz Que aqueles que receberam Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador A eles foi dado O poder de serem Chamados Filhos De Deus Então quando você ouve Alguém falar Não Porque eu também sou filho de Deus Mais ou menos O que acontece Ou eu sou criatura Ou eu sou filho Se eu não reconheço Jesus Como meu Senhor e Salvador Eu sou só uma criatura Porque é através De Jesus Cristo Através dele Que a gente consegue Alcançar a vida eterna Através de Jesus É que o sacrifício dele Se faz presente Na minha vida Eu digo que eu reconheço O sacrifício da cruz Isso é o que faz A diferença na nossa vida Eu preciso entender isso A partir do momento Em que eu leio a Bíblia Ele começa a entender isso A minha vida cristã Ela é transformada Muitas pessoas também falam agora Nesse tempo que a gente Está vivendo Ah Jesus ele Jesus ele não Formou igreja Eu não tenho que ir para igreja Muita gente fala Eu estou fora do sistema religioso Pastores só querem dinheiro logo Isso não existe gente Se você Crer em Jesus Você tem que crer na noiva Jesus não vai me buscar Não vai te buscar Ele vai buscar O quem? A sua noiva Então quando você Não tem igreja Você não faz parte da noiva A Bíblia fala Que somos um corpo Ele fala da igreja Como um corpo Ah mas Jesus Falou de igreja Claro que falou Jesus falou para Pedro Pedro Sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Então Igreja É algo de Jesus Inclusive Os novos tempos Esse tempo que a gente está vivendo É um tempo em que Essa cultura louca Essa ideologia louca Essa coisa de esquerda Comunista Eles estão cada vez mais Fazendo com que o cristão Não tenha a Bíblia E não tenha igreja Porque se um cristão Não tiver a Bíblia E não tiver a igreja Esse evangelho está furado Totalmente furado Porque Obrigado Acu Acu Homem O-M-G Obrigado Quando você simplesmente tem Uma vida cristã Você precisa de três pilares Muito básicos Você precisa de Bíblia Você precisa ser Igreja Não adianta só ir para a igreja Ir para a igreja Não significa que a pessoa está salva Então você precisa De Bíblia Você precisa ser igreja E você precisa De oração Se um crente não ora Se um crente não é igreja Se um crente não tem Não lê Bíblia Esse cara não é crente Simples assim Então O que essa cultura Dessa nova era está fazendo Eles estão fazendo com que As pessoas que se sentem Agora tem também O cristão trans A pessoa se sente cristão Mas ela não é Então assim Ah não Eu me sinto cristão Tá E a Bíblia Não A Bíblia tem muito Deus A Bíblia foi feita por homens E Eu não leio a Bíblia Tá Então como é que você Fala que você é cristão Se você não conhece a Cristo Como é que você ama a Deus E você não conhece a Deus Como é que vive Esse cristianismo Esse é o cristianismo trans Você simplesmente Se acha crente Mas você não é E A oração Não Eu oro no meu coração Então essa vida Tá totalmente destruída Essa vida não existe Esse cristão Não existe Então a gente precisa entender E aí a gente volta aqui Pro início da live João 14, 21 O próprio Jesus fala Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Então Quem ama Jesus Quem crê em Jesus Exatamente aqueles Que tem a Bíblia E vivem a palavra Se a pessoa que diz Que é cristão Ela simplesmente Não lê a Bíblia A pessoa Tá fora Tá fora Eu preciso entender O Jesus Ele é tão maravilhoso Deus Ele é tão maravilhoso Que ele deixou uma carta Eu até botei um vídeo No meu no YouTube Sobre isso Deus Ele escreveu uma carta Apaixonada Para os seus filhos Né Obrigado E aí você vê Que essa é uma carta De um pai apaixonado Imagina só Se você namora lá Menino Menino Enfim E aí Você vê lá O seu namorado A sua namorada Apaixonada Ela te dá uma carta Quem não quer ler Uma carta dessa Né Quem não quer ler A carta de um pai Apaixonado O pai Completamente apaixonado Pelo seu espírito E aí Como é que você Não quer ler isso Cara Então a gente precisa Ler A vida Ela está recheada De coisas Que a gente precisa Descobrir A vida Fala que Aos reis Competem Descobrir A Deus Compete Esconder Os seus segredos E aos reis Compete Descobri-los Olha aqui Que barato Deus é um Deus Que ele está Totalmente aberto Para a gente A partir do momento Em que a gente Quer descobrir Esse Deus Deus ele está Afim de ser descoberto A gente precisa Só querer Descobrir Esse Deus A questão é Você quer Descobrir Esse Deus Você quer saber Mais sobre Esse Deus Você quer saber Mais sobre Esse Jesus O Jesus Que você fala Que serve Então você Precisa da sua Palavra Então Essa cultura Louca Essa cultura Essa cultura De deixar De deixar Com que os cristãos Não tenham Bíblia E se afastem Da igreja Aí tem um monte De pastor Que está começando A pregar isso Não Esse sistema religioso Igreja Só tem isso Só tem aquilo Igreja Só tem fofoqueiro Então assim Isso também Para a pessoa Se afastar Eu canso De ver Muita gente Me escreve aqui Mas igreja Só tem isso Só tem aquilo Claro Tem gente ruim Assim como eu Sou ruim Acha que eu sou O bonzão A partir do momento Que você Alguém já falou Se tem uma igreja Perfeita A partir do momento Que você entrar lá Ela deixa de ser perfeita É ser humano É ser humano Tem pastores Que são do tirano São Mas esses Obrigado Leandro Esses vão ter que dar Vão ter que dar Vão ter que prestar contas Obrigado Tiago Vão ter que prestar contas Ao Deus De toda a terra Ah Eu sou pastor Não sei o que Beleza Morreu Chegou lá em Jesus E aí bonitão Beleza Como é que você está Pô cara Estou vendo aqui Que você Passou a régua Na minha igreja Fez um monte de besteira Lá Seu destino é o que Largo de fogo Destinado ao diabo E seus anjos Então Eu não tenho Que esquentar minha cabeça Com o pastor XYZ Eu não tenho Que esquentar minha cabeça Se o irmão XYZ Está fazendo Está falando mal Está fazendo alguma coisa Obrigado Rock Rock Muito engraçado Rock Deus te abençoe Tá Então quando Eu fico pensando Ah o irmãozinho XYZ Fica falando mal Cara Faz o teu Outra passagem Que eu amo É aquela Que Jesus Chega para Pedro E fala assim Pedro O que te importa Se eu quero Que ele fique Até que eu venha Está falando de João Quanto a você Vem e me segue Então quando Então quando na sua Cadecinha Ficar vindo aí Esse monte de coisa Cara Pensa assim Vem e você Me segue Daniel Lima Comunismo é totalmente Anticristo O Deus deles É o Estado Exatamente Daniel Perfeito Palmas para Daniel Muito bom Daniel Exatamente isso Perfeita a colocação Porque quando a gente Presta atenção Nesse mundo A gente precisa Ah política e religião Não se mistura Claro que mistura Mistura não Tem que andar junto É só É o que eu falei Desde o início Tem que ler Bíblia Quando você vê O povo de Israel Toda vez que os reis Se afastavam Dos sacerdotes Ou seja A política Se afastava Da igreja O povo perecia Os caras morriam cedo As guerras Eram perdidas Só tomava fumo Agora Vê lá Todos os reis E profetas Que andavam juntos O povo Se dava bem Aqueles reis Viviam bastante tempo Os profetas Tudo era colocado Muito no lugar Entendeu Então É preciso sim Que haja Um líder Da nação Qualquer nação Você vê os Estados Unidos Por que tu não quer ir para os Estados Unidos Porque lá as coisas dão certo Porque lá Cara Simplesmente Tem uma coisa simples Porque É uma comunidade Protestante Tá Os Estados Unidos Ele é Predominantemente Protestante Então Você tem uma ideia Billy Graham Que foi um dos maiores evangelistas De todos os tempos Ele simplesmente Norteou E orientou Quase todos Os presidentes Dos Estados Unidos Não só Dos Estados Unidos Também falou com a reina Elizabeth E tudo mais Então Era um cara Com Obrigado Willa Deus abençoe Então Billy Graham Era um cara Que sacava muito De política E sacava muito Era o homem de Deus Aqui nessa terra Então Os Estados Unidos Dá muito certo Abraham Lincoln Abraham Lincoln Era protestante Era cristão Então Quando você vê Os Estados Unidos Os caras amam a bandeira Por que eles amam a bandeira? Patriotismo Os caras São patriotas Deus ama Aqueles que fazem Aquilo que está Na sua palavra E ainda que Tivesse muito Mucurana Cara Tem todo um simbolismo Os Estados Unidos Têm essa pegada Agora Nesses tempos Que a gente está vivendo Volta de Jesus Assim como a Daniela Falou E é verdade Está vindo Jesus está voltando E para que Jesus volte É necessário Que se levante Os anticristos Os anticristos Enfim O plural De anticristos Anticristos Deve ser Quando a gente Vê isso acontecer Os anticristos Vindo Quem são os anticristos? É todos aqueles Que são contra Deus Todos aqueles Que chegam lá na política Seja aqui no Brasil Ou seja em qualquer lugar E falam Tem que recolher a Bíblia Inclusive agora O TJ de São Paulo Disse que não pode mais Ler a Bíblia na Câmara E aí eu fiz um vídeo Sobre isso Inclusive Acho que lancei ontem Não tenho certeza Que A partir do momento Em que Ah Mas a Bíblia Tem que parar de religião Mesmo porque O Estado é laico Beleza O Estado é laico Mas a Bíblia Quem falou que a Bíblia é religião? Quem falou que Deus é religião? Não é Se a Bíblia fosse religião Ia ser só A do Evangelho Não A Bíblia é lida por católico A Bíblia é lida Por Evangelho A Bíblia é lida Até por ateu Então Todo mundo lê a Bíblia A Bíblia não é uma religião A Bíblia é a palavra de Deus E a Bíblia No pior dos casos A Bíblia é um livro histórico Tá Então Você falar Vamos tirar a Bíblia Não tem mais a leitura E a palavra que eles tiraram é Na verdade tiraram a leitura E eles começavam sempre As sessões com a frase Sob a proteção de Deus Iniciamos esses trabalhos E aí eles liam o versículo da Bíblia Então A partir do momento em que você tira Sob a proteção de Deus Você está dizendo Deus Não quero mais a tua proteção E aí a gente sabe o que acontece? Acontece o que acontece Nos colégios que estão tirando os teus Já viu o que está acontecendo nos colégios? O pessoal Entrando e fazendo o que estão fazendo? Exatamente Tira Deus do teu cenário E vê o que acontece Só a destruição A mesma coisa que acontecia Quando os reis Decidiam adorar A outros deuses E tirar o deus de Abraão Isaac e Jacó Daquele povo Simplesmente Dá ruim Não tem como dar certo Então assim Política e religião Precisam estar junto Se você é um cristão Um homem de Deus Uma mulher de Deus Uma pessoa Cheia de autoridade Do Espírito Santo Imagina você Lá Na política O que você faria? Você tendo ali O cerne de Deus Você tendo ali A A autoridade de Cristo em você Quando alguém chega Por falando Faz isso aqui Nessa paradinha Você não sabe Quem está dizendo Deus está me vendo Deus está aqui Eu não posso fazer isso Por que coisa Então imagina Se existissem cristãos De verdade Não estou dizendo evangélicos Estou dizendo católicos Estou dizendo cristão Homem e mulheres de Deus Que detestam a injustiça Que amam a palavra Imagina pessoas assim Na política Pessoas que não podem mentir Pessoas que não São coniventes Com o erro Com a roubaeira Olha isso Como seria bom Ia ser muito bom Então cara Simplesmente eu oro Para que O congresso Tudo fique mais cheio De cristãos De verdade possível Porque Tem lá A galera E esses tempos Como eu falei São os tempos Que está se levantando Esse pessoal Que tem que taxar a igreja Tem que parar A igreja tem que acabar Igual lá A Márcia Tiburi Falando Que tem que taxar a igreja Mesmo Não sei o que Aí falando Da Michele Bolsonaro Falando lá Aquelas palavras Que ninguém entende É lindo estranho É coisa de cristão Mas se fosse De raiz africana O pessoal Estava de boa Porque falou Que é evangélico Falou que é cristão Aí Um cristão Pode mexer de boa Então Ela fica falando lá Essas coisas Tem que taxar a merra Não tem que fazer Não cara A igreja Ela presta um papel Absurdo na sociedade A igreja Ela tira um monte de gente Das ruas Das drogas E o Estado Não está pagando Nada para a igreja Para fazer isso Mas a gente faz De graça E recebemos De graça A gente precisa Ser igreja A igreja precisa Fazer diferença No local que está A minha igreja É uma igreja bem grande Então Tem obras sociais Que a gente nem sabe Que acontecem Porque Tem uma equipe Que essa equipe Ela vai As favelas Ela vai A prostíbulos Dá Obrigado Diz Que Deus abençoe Ela vai lá Em prostíbulos O pessoal Do HOPE Que é esse ministério Eles fizeram Umas obras sociais Muito legais Em alguns prostíbulos Foi lá Deu um banho de beleza Nas mulheres E tal Fez cabelo Então assim A igreja precisa Fazer Diferença Aonde ela está Plantada Por menor que seja A igreja Ela tem que fazer A diferença Então O Estado Não paga Absolutamente Nada Para a igreja Então Ah Não está taxando A igreja Cara Se a igreja Fosse Mucerana E falasse assim Beleza Faz o seguinte A gente vai pagar Os impostos Só que a gente vai Deixar de fazer O que a gente faz Com a sociedade Obviamente Nenhuma igreja Vai falar isso Porque A gente faz Porque a gente Recebeu de graça E está dando de graça A nossa ideia É tocar as pessoas Não só com palavras Imagina o que eu falei antes Palavra e poder Demonstração de poder Demonstração de poder É justamente Às vezes você Pegar uma pessoa Que está precisando de grana E você dá grana Está precisando de pão Dá pão Agasalho Enfim Isso é poder Você pode E você vai lá E faz Demonstração De espírito E de poder Não é só De repente Você curar enfermo E tal É você também Chegar E ajudar alguém Tá Então O pessoal Essa galera louca Essa galera de esquerda Essa galera progressista Eles querem justamente Tirar a Bíblia do cristão E tirar o cristão Da igreja Aí amigo Acabou o cristão Só que A Bíblia fala lá Que o profeta Chegou e falou Para Deus Pô Deus Só sobrou eu aqui E tal E Deus falou Cara Ainda tem mais Ainda tem mais 177 mil Que não se dobraram Tem uma numeração Agora eu me esqueci O dobrão Ainda tem Deus falou Cara Ainda tem uma galera Que não se dobrou Ainda tem um pessoal Que não se dobrou Então Assim Ainda tem cristão aí Que está fazendo diferença Para caramba Sabe Tem verdadeiros cristãos E tem os falsos cristãos A Bíblia fala Que tem o verdadeiro Também tem o falso Então a gente precisa Demais Cara Entender a Bíblia A gente precisa muito Estar afiado Nas escrituras A Bíblia Ela é A palavra de Deus Então a gente precisa Ler essa palavra Se eu não entendo Desse Jesus Que eu estou falando Como é que eu vou pregar Como é que eu vou falar Como é que eu vou Interagir Sabe A gente vê as faculdades Lotadas De progressistas A gente vê As faculdades Tudo sendo tomado Por eles E agora Graças a Deus Está se levantando Um povo de Deus Está levantando Uma galera Sabe Conservadora Sabe Uma galera Que ama Família Que ama A bandeira Que ama Os princípios Que ama A Bíblia Então eu estou Feliz Eu fico triste Por causa dessa galera Que eu vou te falar Que durante muito tempo A gente foi cercado Pelos progressistas E as faculdades Elas estão cheias Dessa parada E aí Era tão dominante Esse tipo de coisa Que hoje em dia É estranho Você vê lá Um cristão Se levantando E falando Não cara Olha só Isso aí está errado Falando para Professores militantes Não professores Isso aí está errado A gente tem vários vídeos Na internet De professores De português Que começam a falar Mal De um monte de gente Que é conservadora E os alunos falam Eu te paguei Para ouvir aula De português Não foi para Ficar ouvindo Falar de política Então a gente precisa Sabe Eu não estou falando Aqui de política Eu estou falando Que a gente precisa Firmar As nossas convicções Nosso amor Pela palavra Nosso amor Pelo evangelho A gente precisa Firmar isso Onde Deus Deus é nosso Refúgio Portaleza Socorro O bem presente No momento da angústia Ele é o que faz A gente caminhar A Bíblia fala Sobre as águas Então a gente precisa Quando alguém chegar E perguntar Você é cristão? Tem gente que não Não É o agente secreto Então é necessário Que a gente coloque As nossas convicções As pessoas falarem Cara Você é a favor Do aborto? Não Não sou a favor Do aborto Eu sou cristão Ah Você é a favor De biologia de gênero? Não Eu não sou a favor De biologia de gênero Não Eu não sou a favor De De Soltar bandido Não sou a favor De liberação de drogas Eu não sou a favor De nada disso Obrigado eu Deus abençoe Então a gente precisa Se impor A gente precisa Falar A quem vem Quando você Está na sua faculdade No seu trabalho Em qualquer lugar que seja Você não precisa brigar Com ninguém A gente não briga com ninguém A gente precisa dizer Quem somos nós E como é que eles vão descobrir Quem somos nós Quando eles conversarem Com a gente Quando eles verem A nossa postura Fala Vinícius Beleza? Sou cristão E devendo A bandeira Devendo a bandeira Amando a bandeira É isso? Show de bola Vinícius Que Deus abençoe Seja bem vindo aí Bom demais Cara Então é necessário Que a gente Mostre Aqui a gente Veio Quando a pessoa Chega Por exemplo Eu fui Numa cliente Que ela era Ela era Exotérica E eu estava lá Eu estava Observando o computador Dela E aí ela falou Assim Cara Eu vejo uma aura Muito bonita em você Ela até falou Eu posso fazer O seu mapa Estava falando Não obrigado Mas As pessoas Vêm Cristo Sabe Na sua vida Vêm Cristo No seu rosto Até quem tem Visão espiritual Olha e fala Cara Tem uma parada Em você Cara Muito legal Já várias pessoas Falaram pra mim Cara Tem energia em você Tem uma aura Bonita Tem um ser Muito iluminado Na sua vida Claro que tem É Jesus Esse Jesus Que a gente fala A gente não só fala dele A gente ama Jesus A gente vive com Jesus A gente tem um relacionamento Lembra que eu falei Lá atrás Que era Que o conhecer Na Bíblia Fala de intimidade Adão conheceu Eva Nasceu filho Rebeca Conheceu Isaac Conheceu Rebeca E nasceu filho Então Jesus Quando fala Afasta-te de mim Porque não te conheço Ele está falando Justamente que ele não tem Intimidade com essas pessoas Então quando eu leio a Bíblia Quando eu caminho Em seus lugares E a palavra diz Que é onde colocar A planta nos seus pés Tomar a posse Por herança Então o cristão Quando ele vai caminhando Em cidades demoníacas Eles começam a sair Por quê? Porque você tem Cristo em você Você é um cristão Você é um pequeno Cristo Você carrega Cristo em você Obrigado, Fernanda? Então é necessário Que a gente tenha Essa visão De reino Essa visão De Cristo Eu estou no lugar A pessoa vai Pô, Fernanda Faz essa paradinha aqui Fernanda fala Não, cara Então Eu não sou esse tipo De pessoa Não compactuo Com esse tipo de coisa Então Vinícius Provérbios 27 e 19 27 e 19 Então é interessante Que a gente conheça A Bíblia É interessante Que a gente Estude A palavra Que a gente Seja realmente Cara O usuário da palavra Sabe? Que a gente consiga De fato Caminhar nas escrituras Porque Esse tempo Vai ser o tempo Em que Somente aqueles Que forem Fieis à palavra Que forem Leitores da Bíblia Que são estudantes Da Bíblia Que conhecem Jesus Na sua intimidade Somente esses Que vão Sobreviver Nesse tempo Que a gente está vivendo Tá? Então Em nome de Jesus Que a gente possa De fato Caminhar Nisso daqui Vamos lá Vinícius Pediu aqui Para falar Sobre Provérbios 27 Dezenove Como na água O rosto Corresponde Ao rosto Assim o coração Do homem Ao homem Tem uma outra versão Também Vinícius Que fala Assim como o ferro Afia o ferro Assim o homem Ao seu companheiro Então Aqui está dizendo Justamente Que a gente precisa Assim como o homem Olha para a água Como espelho A gente precisa ser Íntegro Naquilo que a gente Acho que por isso Até que você falou A gente precisa Ser aquilo que a gente É transparente Que o homem Que as pessoas Consigam olhar Para a gente E consigam ver Claramente Quem a gente é Então quando Oram para você Será que vem De verdade Um cristão Será que quando Alguém conversa Com você Será que alguém Tem a nítida Certeza De que você É um cristão Ou será que Alguém tem dúvida Fernanda E o que você Colocou aqui Verdade Temos sempre Que ir Pela Bíblia Não entendo Pessoas evangélicas É a favor Do aborto Pois é Fernanda Isso infelizmente Acontece É quando alguém Tá Fernanda Fala Que é a favor De coisas Que a Bíblia Fala Que não é Para fazer A gente já Sabe Quem essa pessoa Sabe A gente Sabe Já Quem essa pessoa Serve Ela diz Que serve A Deus Diz Que serve A Jesus Mas na verdade Isso é um espírito De engano Que está entrando Na igreja Aí por exemplo Você vê lá Não sei se vocês Conhecem a opção VG3 Que tem lá O Duka Tambasso Eu também fiz um vídeo Lá no Youtube Sobre isso Para vocês que não Conhecem lá no Youtube Rico Rocha Oficial No Youtube Inclusive eu estou lá Também Agora Estou lá no Youtube Também Se você for lá Você consegue assistir Por lá Se bem que a imagem Aqui na outra plataforma Está mais bonitinha Que está pelo celular Então assim Esses tempos Gente Vocês vão conseguir Descobrir quem é Cristão de verdade Não são aqueles Que falam Eu sou cristão Vocês vão conhecer Os cristãos de verdade Por aquilo que eles Fazem e falam A partir do momento Que a pessoa fala Eu sou cristã Mas eu pego a cruz E um monte de orifício Do corpo Claro que essa pessoa Não é cristão Quando eu falo Que sou cristão Mas digo que o inferno Não existe E que Deus vai levar Todo mundo para o céu Isso não é verdade Isso não é um cristão A partir do momento Que eu falo Que eu sou cristão E eu digo Que como o Ludo Santos Toda a forma De amor Toda a forma De amor É válida Eu também Não sou cristão Quando eu digo Que eu sou cristão E eu bebo até cair Eu não sou cristão Quando eu digo Que eu sou cristão E eu minto Não sou cristão Quando eu digo Que eu sou cristão E falo mal dos outros Minto Adultero Não sou cristão Então isso acontece Com essa galera Que se diz cristão Mas não é Então quando é que a gente sabe Vamos voltar lá Para o início da live João 1421 Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse É o que me ama Tá Misael Me fale sobre A teologia da libertação Misael Isso na verdade O pessoal tem Essa coisa como uma teologia Na verdade Eu não levo Como uma teologia Se você vai para uma igreja Que só prega a libertação 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 Está totalmente errado Tá Tem umas igrejas Que tem uma pegada De libertação Tipo universal E tal Mas Não tem que Isso não pode virar Uma teologia Isso não pode Tem gente que fala De regressão Então a gente tem que Regredir Não a gente não tem Que regredir nada Regressão Lá atrás do pai Do avô Do avó Cara Existe sim O ministério de libertação Existe sim Essa visão de libertação Mas isso não tem que Virar uma teologia Tá Então Qual é a parada Tem sim Coisas que você Precisa estudar lá atrás Sim Às vezes vamos supor Tem gente que fala Ah é Hereditariedade Ah meu bisavô Separou Meu avô Separou Meu pai Separou Eu também vou Separar Isso cara Precisa ser estudado Beleza Mas você não precisa Ficar só Vendo isso Você precisa ver Prosperidade sim Você precisa ver Espiritualidade sim Você precisa ver Inferno Volta de Jesus Precisa fazer o papatão Agora se você tem Uma igreja Que só fala isso O tempo inteiro Cara Cuidado com isso Né Essa coisa de focar Só em libertação 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 É importante É Mas não tem que ser Exatamente assim Mas vou te falar Já vi vários casos De libertação Que funcionou muito Teve uma mulher Uma vez Que ela tinha Ela Quando era Ela tinha Asfixia O tempo inteiro Ela estava com a bombinha Estava O tempo inteiro Lá com Um trocinho Para Problemas respiratórios sérios E aí o pastor Ele teve uma visão Em que ela No útero Ela foi Ela teve ali Problema lá Com o cordão umbilical E aí O pastor chegou E fez um ato profético Deus abençoe Obrigado Fez um ato profético Que ele falou com ela Olha Eu vou colocar a mão No seu pescoço Mas eu não vou apertar Eu vou colocar a mão E Deus está me falando Aqui Para eu fazer isso Quando ele colocou A mão no pescoço dela Aquela mulher ficou louca Não sei se vem uma entidade Alguma coisa Enfim E aí Naquela hora Eles expulsaram Aquele espírito de morte Lá 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 E tal E aí Desde esse dia Essa mulher Nunca mais Teve problema Com asfixia Não usa uma bombinha Nem nada Então tem coisa Na área de libertação Que são importantes Estudar sim Mas isso tudo Com muita sabedoria Com o pé no chão Bem legal Letícia Deus abençoe Deixa eu ler aqui O que a galera está falando É Para aí Já Fernanda Muitos Estão precisando de libertação Dela igreja Sim Fernanda É verdade Muita gente precisa de libertação Dentro e fora da igreja Vieira Abstenos de toda a aparência do mal Abraço Também Vieira Verdade Nos abstenos de toda a aparência do mal Edson Bom dia Deus abençoe Meu irmão Está falando Eu falava do nosso Deus Que é a vida Amém Fernanda Eu era da Assembleia de Deus E saí Eu era Obreira Lá mesmo Deus me revelou Muita coisa errada Verdade Fernanda A questão é saber O que a gente vai fazer Com aquilo que Deus revelou Vieira Tem que haver equilíbrio Sim Perfeito Vieira Tem que haver equilíbrio Sim Deixa eu ver aqui Vinícius Então Quando você fala Para a gente Falar sobre um versículo específico Acaba tomando muito tempo Então Vamos focar em coisas mais práticas Do que colocar o versículo Que a gente consegue Produzir melhor aqui Fernanda Quando se vem De livre Ele não tem como Continuar Em um local Cheio de coisas erradas A palavra de Deus Nos ensina Se afastar Da parente do mal Fernanda Isso é bem verdade Mas é importante A gente entender Que a igreja Nenhuma igreja É perfeita Nenhuma igreja É perfeita Se eu for Ah não tem Nenhuma coisa errada Se essas coisas erradas É óbvio Se eu sei que meu pastor É moquirana Que ele está roubando Que ele está adulterando Está fazendo alguma coisa É óbvio Que sempre o motivo Ele sobra Para dar um pé Dessa igreja Agora Quando assim Ah pô Fulano está falando Mal de plano Ah é Enfim Quando é coisa séria Obviamente que eu não vou perguntar Não quero saber Mas se é uma coisa séria Tá Da liderança Se é coisa Se é coisa de um membro Ah pastor O pastor deixou Fulano Pegar o carro da igreja E tal Tem que analisar Muito bem Porque cara Se a gente for Ver toda a igreja Que a gente for Vai ter problema E cara Se a gente for Ficar se ligando Nos probleminhas Vai dar ruim Então não é legal De início Eu acredito Porque a volta De Jesus Está muito próxima Então Tanto A galera Messiânica Quanto A galera Do anticristo Para mim Já estão Perambulando Na terra Alguns estudiosos Que até dizem Que o anticristo O anticristo Morre Porque nesses tempos A gente tem falado Muito de anticristos Que são aquelas pessoas Que ajudam Ao anticristo Morre E fazer O que vai fazer Na terra Mas Acredito Que os exércitos De tanto um quanto o outro Já estão sim Na terra Alguns estudiosos Já dizem Que o anticristo Já nasceu E a coisa Está para fluir Nesses tempos E se eu acredito Também Até pelo que a gente Tem vivido Aí O que a gente Tem vivido Aqui no Brasil E o que a gente Tem vivido No mundo Faz muito sentido Tudo que está acontecendo Então É É legal A gente ver Essas coisas Aí E saber Que o Jesus Está voltando E a gente Se firmar Tá Fernando Assim irmão Coisa séria Por isso Estou em outra igreja Amém Fernando Que seja Benção Para a sua vida Essa outra igreja Tá Se firma lá Seja obreira lá Também Deus Ele quer ajudar a gente Não precisa ser igreja Isso é muito legal Vieira Devemos Usar de sabedoria Amém Vieira Verdade Sempre Sempre Pecado Entre aspas Ali Entre parênteses Desobediência A graça Seja contigo Amém Vieira Que Deus abençoe Sim Então Queridos Ainda temos Uns 20 minutinhos Para a gente Encerrar a live Se alguém tiver Alguma enfermidade Se alguém tiver Algum pedido de oração Algum parente Está enfermo Se eu queria pedir também A gente vai estar Orando aqui Em nome de Jesus Se alguém Ainda não Entregou A sua vida Para Cristo Essa é A hora A gente está aqui Orando A gente está aqui Intercedendo Mas a ideia é Pessoas se convertam A Jesus Você ainda Não é cristão Não recebeu Jesus Como seu Senhor É Salvador Vamos orar por você Nessa hora E a sua vida Nunca mais Você mesmo Você vai ser Transformado E transformada Em nome de Jesus Ok Vinícius Quero pedir oração Pelo Brasil Essa é uma oração Realmente Que a gente Precisa fazer Todos os dias Todo mundo Todo mundo Fizerá por isso Sérgio Acredito Que ele esteja Se referindo A teologia Da libertação Do Leonardo Bolsa Onde é feita Uma Corrente Uma Corrente Entre o comunismo Uma ponte Entre o comunismo E o evangelho Pois é Sérgio Sempre que Cara Você vê Qualquer coisa De comunismo De comunismo Ligado ao evangelho Pula fora O evangelho Nunca tem nada Nenhuma ponte Nem nada Com comunismo Tem gente que fala Ah não Jesus era comunista Por que? Ah é isso mesmo Sérgio O Misael Falou que é isso mesmo Então Respondendo aí Então Sempre que vocês Verem qualquer coisa De comunismo Ligado à igreja Pula fora Que é furada Aliás Deus e Jesus Eles não são De direita Nem do centro Nem de esquerda Não são de nada Eles são do céu E assim A gente tem que ser Por que o cristão Ele diz Que é direitista Não é direitista Só que o cristão Ele não pode votar Na esquerda No comunismo Nem nada disso Porque isso não Representa a gente A direita também Não representa o cristianismo Mas É o que mais Se aproxima Tá Então se eu tiver Que escolher Entre Cara Como é que eu falo isso Se eu tiver Que escolher Entre comer um hambúrguer E comer Um Sei lá Um misto quente Falar bem Nada a ver aqui Entre hambúrguer E misto quente Vou ver o que menos Faz mal Né E vou tentar comer Ah mas o hambúrguer Faz mal E o misto quente também Verdade Ah mas o hambúrguer Tem isso 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 Sódio Lá 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 Coisa e tal Então eu preciso Descerne isso A direita não é perfeita Não é Mas é só o que sobrou Então A esquerda Nunca Jamais Não existe Cristão De esquerda Gente Pelo amor de Deus Vamos ser racionais Tá É só você pensar No pessoal de esquerda E cara Fala Cara isso Eu não posso aprovar Eu não sou a favor De Né De tudo que eu já falei Ideologia de gênero É Tirar Beber É Liberação de droga Bandido solto Lá 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 É óbvio que o comunismo Não vão falar que é tudo ruim Vão falar que tem uma coisa Não Distribuir coisas para os pobres Socialismo Beleza Eles pegam isso daqui De bom E coloca Um monte de outras coisas Para acabar com a vida De outro jeito Fora que você vê Que todos os países comunistas Eles tem problema Com a igreja Eles tem problema Com a bíblia Eles tem problema Com um monte de coisa Então obrigado Salone Que Deus abençoe Isso aí Sergião Obrigado aí Pela ajuda Então era isso mesmo Fernanda Verdade Temos que ter Um discernimento E seguir O que a bíblia Me ensina Perfeito Eu digo sempre assim Gente Não acredita em mim não Não acredita em mim Não acredita no seu pastor Acredita na bíblia E aí você fala Pô Rito está falando isso É verdade Está escrito na bíblia Então cara Aí você acredita No que eu falo O povo de Beré Eu amo essa passagem Eu já falei Vou falar de novo O povo de Beré Viu Paulo pregar Paulo Olha só Apóstolo Paulo pregando Quem da gente Hoje em dia Cara Eu nem havia bíblia Se Paulo estivesse pregando Ia ficar ali Olhando Amarradão Mas não O povo de Beré Mesmo sendo Paulo e Silas Que estavam pregando A bíblia diz Que o povo de Beré Era mais excelente Porque eles examinavam As escrituras Para saber se aquilo Que estavam falando Era real Então a gente Precisa fazer isso também Está vendo um cara Na internet Um pastor na internet Um pastor da sua igreja Quem quer que seja falando Então é o seguinte Pega a sua bíblia E fala Assim Obviamente Se você tem uma Leitura bíblica diária Você já vai Opa Esse aí que ele falou Não está na bíblia não Igual o Caio Fábio Que falou que o inferno É aqui Igual a solução Aliás o Caio Fábio Também já está Se dizendo Ex-pastor Ele já se declara Ex-pastor Tem uma penca de gente Na internet Que taca o pau em mim Porque eu falo Do Caio Fábio Mas cara Preciso falar Tem uma galera aí Que é progressista Gente Não existe Pastor progressista Eles dizem Que são cristãos Mas não são Ricardo Bonzinho Falou De público Que o gay Tem que ter orgulho gay Que a bíblia Está errada Ed René Kivitz É a mesma coisa Ed René Kivitz Falou que Jesus Quando estava No tanque De No tanque De Samaria Ele tinha uma água Para dar Para aquela mulher E ele falou E a bíblia Tem trechos Proibidos Para menores É o que ele falou Até tem no meu Youtube lá Se você Falar no meu canal Você vai ver Que eu coloquei Esse trecho lá E ele fala Quando Jesus Falou que tinha Uma água Era algo a jorrar Jesus estava falando Da virividade dele Do sêmen dele Olha isso Ed René Kivitz Falou Ah, mas isso aí Foi um trecho tirado Faz um trecho Não, vê lá a pregação Toda Vou ter inclusive Na descrição do vídeo Outra coisa Que o Ed René Kivitz Falou Foi que A bíblia tem que ser Reescrita Assim que uma puxa Ele também acha Que tem que ser reescrita Então tem Uma pá de gente Tem o tal do pastor Da Xuxa Que é o Érris Fernandes Que falou que André Valadão Está errado também O cara Para ser pastor da Xuxa A gente já sabe Como é que é essa galera Inclusive eu tenho Um vídeo lá No meu canal Do Youtube Que é Os dez pastores Que parecem que estão Só que não Tem o Kleber Lucas Também Porque o Pena Jaca Apresenta Às vezes E detalhe Essa galera Está ficando dura Porque eles vivem Do evangelho Só que a galera Graças a Deus A maioria Já notou Que eles não são cristãos E estão metendo o pé E aí Eles estão começando A ficar duro O cara O Pablo Esse dia Falou que Estava sem nada Em casa Quer dizer Tinha comida Em casa Mas não tinha Dinheiro nenhum Tinha 50 reais Para dar Para o neto Dele E sair Para a namoradinha Palavras dele Então assim Essa galera Graças a Deus Os cristãos Estão parando Consumindo esse pessoal E abrindo os olhos E vendo Que realmente são Mas ainda tem Gente que cede Então Vamos lá Daniel A graça e a paz Do Senhor Jesus Amém Daniel Que Deus abençoe Fernanda Verdade Temos que ter discernimento E seguir Porque a Bíblia Nos ensina Amém É verdade Temos ainda Alguns minutos Uns 15 minutinhos Tá E se alguém Precisar de oração Aí Serjão A gente vai Não Vinícius Vamos orar Pelo Brasil Sim Tá Vamos orar Sim pelo Brasil Daqui a pouquinho A gente vai orar Gabriel 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 Deus abençoe Tá Gabriel Deus abençoe Gabriel Então assim É necessário Que a gente Como cristão Nós Como cristãos Vamos falar O que Deus Correto Se a gente Entenda A Bíblia Leia A Bíblia Consuma A Bíblia Que nossa vida Seja firmada Na palavra Entendeu A gente precisa Estar assim A partir do momento Em que A Bíblia Se tornar Algo escasso Na vida Do cristão A vida Do cristão Também Vai ficar Escassa E é engraçado Que eu vejo Pastores Que são Teólogos Até E que infelizmente Os caras Eles Estão pisando Na bola Pra caramba Então a gente Precisa assim Entender a Bíblia Ler a Bíblia Que é a nossa Autonomia espiritual Se você não tem Inteligência na Bíblia Inclusive a Bíblia Fala Algumas passagens A gente fala Aquele que lê Entenda Então a gente Precisa Ter um discernimento Caminhar A gente precisa Eu sempre digo Que a gente precisa De três grupos De pessoas A gente precisa Do grupo Que é Os nossos tutores Pessoas que estão Acima da gente Pessoas que já Caminharam um pouco mais Pra gente Ser instruído Por essas pessoas Segundo grupo A gente precisa Do grupo Que é Os nossos pares Pessoas que pensam Como a gente Pra ficar trocando ideias Isso é muito bom E o terceiro grupo A gente precisa De discípulos Pessoas que estão Caminhando agora A gente precisa A gente que já está Aqui no meio Precisa orientar As escrituras Para que elas Possam caminhar Também De forma segura De forma eficaz De forma Sólida A gente precisa Todo cristão A gente precisa Falar Cara, lê a Bíblia No nome de Jesus Lê a Bíblia Entende a Bíblia Corre atrás Porque nesse tempo Só vai permanecer Aquele que tiver Conhecimento Bíblico Conhecer a Bíblia Aquele que estudar a Bíblia Uma das várias vezes Que a Bíblia fala Na Apocalipse Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Aquele que perseverar Até o fim Da artiei Do fruto Da árvore Da vida Aquele que permanecer Até o fim Sentará No meu trono Com meu pai Aquele que permanecer Aquele que permanecer Aquele que permanecer A gente precisa Firmar em você Porque os tempos Estão chegando Ou você vai se preparar Ou você vai se firmar Ou então Você não vai conseguir Resistir Você vai negar Jesus Nos seus atos Vai negar Você pode falar Com a camisa Jesus E você vai negar Cristo Em várias Passagens Da sua vida Assim como Pedro Você vai negar Jesus Porque está apertando Está chegando a época Em que o cristão Vai ser apertado Está chegando a época Que querem Que vão Tirar a Bíblia Da gente Se você não tiver A Bíblia aqui Já era Então está chegando A época que o pessoal Quer tirar da Bíblia Passagens como Primeira Romanos 1.27 É uma das passagens Que mais querem tirar Vamos ler Romanos 1.27 Se você ver Alguma galera Dessa Ideologia Wo Dessa galera Desse nível Você vai ver Que eles vão Querer arrancar Uma das primeiras Que eles vão arrancar É a primeira Coríntia Primeira Coríntia Tem também Primeira Coríntia 6 Versículo 9 e 10 Olha só Vou ler para você Romanos 1.27 Olha só E semelhantemente Também Os homens Olha aí Deixando o uso natural Das mulheres Se inflamaram Em suas sensualidades Uns com os outros Homens Com homens Cometendo torpeza Ou seja Torpe Palavras torpe Entorpecem E paralisam Torpeza Recebendo em si Mesmo Em seus corpos A recompensa Quem recebe Recompensa É uma A recompensa É uma Consequência De uma Ação Recebendo em si Mesmos A recompensa Que convinha Ao seu erro E algumas versões Ao seu pecado Então Esse texto Romanos 1.27 É um dos que A galera progressista Querem arrancar Da Bíblia De qualquer jeito Então Você já entendeu o texto Homens Com homens Muito simples Aí você fala Pô Rico Mas isso aí É só esse texto Não Não é só esse texto Tem outro texto também Que é o que eu tinha falado Lá De Primeira Coríntios E Primeira Coríntios Inclusive É Cara É uma É uma passagem clássica Que a galera É revoltada Com essa passagem Porque Paulo aqui Ele bota Um grupo de pessoas Obrigado De tudo Deus abençoe Nesse texto Paulo coloca Num bloco Essa galera toda E Paulo fala Paulo tem autoridade Para falar Paulo diz Quem é que vai para o inferno Olha só que sério Ah Quem sou eu Para falar Quem vai para o inferno Eu não sou ninguém Mas a Bíblia Paulo tem Tem Gabarito Para falar Então Eu vou te falar agora Um grupo de pessoas Que é certo Que vão para o inferno E se você Está nesse grupo De pessoas Se firma Se acerta Porque Isso daqui É sério Para caramba Então Vamos lá Primeira Coríntios Versículo 6 Versículo 9 E 10 E 11 Também Isso aqui É a galera Que é rasgada A Bíblia De qualquer jeito Não sabeis Que os injustos Não hão de herdar O reino de Deus Não errei Começa agora Nem os elevados Perdão Nem os idólatras Nem os adultos Nem os homos Assivos ou passivos É passivos ou ativos Nem sodomistas Nem ladrões Nem aparentes Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão O reino De Deus E é O que alguns Têm sido Mas Havês sido Havês sido Lavados Mas Havês sido Santificados Mas Havês sido Justificados Em nome De Jesus O Senhor E pelo Espírito Do nosso Deus Aí vem o 12 Vamos entender Todas as coisas Que são lícitas Isso é maravilhoso Olha isso Todas as coisas Me são lícitas Mas Nem todas as coisas Me convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas Eu Não me deixarei Dominar Por nenhuma Delas Então Esse texto Aqui A galera Quer sumir Ah Mas Eu não sou homo Mas Você É maldizente Você está falando Mal do outro Ah Mas Eu não falo De ninguém Eu não sou homo Também Não Mas Eu sou Avarento Eu tenho dinheiro Mas eu não ajudo ninguém O dinheiro é meu É meu E só meu Não Mas eu não tenho nada disso Não Mas eu sou Eu sou adulto Né Eu pego a vizinha lá Ah Eu Saio com Pulando Saio com ciclano Tenho uma vida sexual ativa Não sou casado Lá 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 Eu nunca conheço isso Então Então Paulo Aqui Ele já dá Uma resolvida Nisso Aí Então Essa galera Aqui Que quiser Continuar Ah Mas Rico Eu tenho Um desses problemas Aí Dois desses problemas Eu tenho Qual a solução Vou para o inferno Se você se arrepender Você não vai para o inferno A vida do cristão A vida diz Que a vida do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando E brilhando Até que se torne O dia perfeito Rico Eu sou pecador Não Eu não sou pecador O fato de eu fazer pipoca Não me torna pipoqueiro Jesus Ele levou Os nossos pecados A partir do momento Que você Recebe Jesus Como seu senhor e salvador Você simplesmente Tem os seus pecados Apagados Os pecados Estão na cruz Do calvário Mas A questão é Então Jesus não veio Todos os meus pecados Então Eu já não sou pecador Não Pecador Você não é Mas Você comete pecado Todos os dias E qual é o lance O que eu faço então Eu perto E me arrependo A vida do cristão É como a luz da aurora Que vai brilhando Brilhando Até se tornar dia perfeito Ou seja Todo dia Eu estou brilhando Eu estou me lapidando Eu estou Caramba Hoje eu menti Não vou mentir mais Em nome de Jesus Acabou mentir Ah Eu pegava Fulano Ciclano Não pego mais Ah Eu fazia Não faço mais Então Você tem que se arrepender A diferença do cristão É que ele se arrepende Para você ter uma ideia Você vê que Davi Se fosse colocar Davi Numa balança Davi e Saul Davi pecou Muito mais Que Saul Muito mais Não tem nem comparação E aí você fala Pô Rico Mas como é que Davi Era o homem segundo O coração de Deus Olha só Que louco A questão é que Davi Ele se arrependia Tem várias passagens Em que Davi Ele se arrepende E essa é a vida Do cristão O homem segundo O coração de Deus Não é o homem Que o homem Ou a mulher Que não peca É o homem Ou a mulher Que não se arrepende Isso é lindo Eu ouvi alguém falar O inferno Não é para quem nunca Pecou O inferno É para quem nunca Se arrependeu Isso é lindo Eu estava tentando Lembrar disso Lembrei agora Grava isso Escreve isso Na tua geladeira Escreve isso No fundo de tela Do teu computador O inferno Não é O inferno Não é para quem nunca Pecou O inferno É para quem nunca Se arrependeu Cara Isso É blow my mind Isso Explode a minha cabeça Então a gente Precisa entender Isso A gente precisa entender Que o céu Vai entrar no céu Aqueles que se arrependeram Tem uma outra frase De um outro pensador Que diz Que A igreja não é Um museu de santos Mas é um hospital De feridos Tem pessoas feridas Pessoas que se machucaram Pessoas que pecaram Mas se arrependeram Então se a gente Não se arrepender A nossa vida Não faz sentido nenhum A gente precisa disso Amém Muito forte né De tudo Caraca Verdade Cara Esse final foi Pã Galera A gente tem aí Mais três minutinhos E glória a Deus Eu falei Para caramba Mas foi bom Cara Caramba Que coisa gostosa Ainda bem que isso Está gravado Para você que quer ver Essa Toda essa live É só dar um pulo Lá no YouTube E dar uma olhada Eu devo postar Hoje essa live E que está muito bacana Que foi muito gostosa De fazer Esse final foi Pressão Glória a Deus Gente Alguém que quer receber Jesus Como seu Senhor e Salvador Nessa hora É só Botar aqui Eu quero E eu Vou orar com vocês Tá Outra coisa Se vocês querem oração Alguém está Com enfermidade Alguém está doente A Bíblia fala Que os doentes A gente tem que orar Pelos doentes Então Se alguém está Com alguma doença Fale agora O cálice Para sempre Coloca aqui Que a gente vai orar Por enfermidade Tá Algum parente seu Algum que está doente Aí Você coloca Que a gente vai Orar por isso Então a gente está Encerrando Temos mais aí Um minuto Um pouquinho Obrigado Felipe Felipe Felipinho Felipinho Obrigado Valeu de tudo Obrigado Glória Davi Cunha Eu quero me reconciliar Com Cristo Davi É por sua causa Que eu estou aqui hoje É por sua causa Que a gente está aqui E temos aqui Algumas pessoas Algumas Algumas pessoas aqui A Bíblia fala Que onde houverem Dois ou três Que eu me dizia o nome Aqui eu estarei Então Jesus Ele fala isso E é por sua causa Davi Que a gente está aqui Glória a Deus Davi Vamos orar sim Por você Davi Eu sei que você não vai Contigo falar daí Mas repete comigo Essas palavras E se alguém Estiver aqui De repente E quer Assis Um tal Davi Também pode orar E vamos orar por isso Aqui e agora Repete comigo aí Davi Pai Em nome de Jesus Obrigado por esse dia Obrigado por tudo O que o Senhor fez Por mim Obrigado Jesus Pelo teu sacrifício Na cruz Pela minha vida Obrigado Porque o Senhor Nessa manhã Me alcançou Obrigado Porque o Senhor Encontrou Uma forma De me alcançar Hoje Aqui É onde eu estava E nessa hora Pai Eu te peço Escreve o meu nome No livro da vida Perdoa os meus pecados Em nome de Jesus Obrigado Pai Por me receber Mais uma vez Aqui eu estou Reconhecendo Que eu preciso De ti Em nome de Jesus Muito obrigado Amém Glória a Deus Glória Glória a Deus A Bíblia fala Davi Você sabe disso É reconciliação Então você já Já teve uma vez Com Jesus E sabe disso A Bíblia diz Que nessa hora Que festa no céu Por sua calma Por sua vida Nessa hora Os anjos de Deus Estão lá Soltando lá Fogos de artifício E fazendo uma grande festa No céu Pela tua vida Davi Olha o teu nome Davi O homem segundo Coração de Deus Nessa manhã A gente já ganhou O nosso dia aqui Porque Davi Voltou para Jesus E isso Para a gente É motivo de muita alegria Fico muito emocionado De saber Que tem mais uma pessoa Que vai se encontrar Com a gente Lá no céu De repente A gente vai se encontrar No céu E você vai falar Cara rico Lembra daquele dia Depois daquele dia Nunca mais eu saí Da presença de Jesus Glória a Deus É isso Daniel Obrigado a mim também Pela Pelo presentinho Obrigado Deus abençoe Fernando Eu preciso de oração Estou com problema De ansiedade Então Fernando A ansiedade Segundo a ciência diz É excesso De passado Então Em nome de Jesus Você se esqueça Do passado A Bíblia diz Paulo fala Deixando para trás As coisas que para trás Ficam Eu sigo para que está A minha frente Eu sigo para o alvo Então a gente vai também Orar por isso daí Tá Beleza Jackson Bom dia irmão Rico Gostaria de uma oração Pela saúde Tem alguma coisa Jackson Específica Uma enfermidade específica Para a gente ser Cirúrgico aqui Fala aí para a gente orar Daniel aleluia Aleluia Daniel Boa Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Então Vamos orar aqui Por ansiedade Orar pelo Brasil Né E mais alguma coisa Que eu esqueci Yes or no Vamos lá Então Deixa eu orar também Então pela ansiedade E Se alguém também Estiver nessa Nessa linha Aí Lana Obrigado Deus Abençoe Beleza Beleza Tem não Beleza Já Tranquilo Então vamos orar aqui Por saúde Vamos orar por Depressão Orar pelo Brasil Oi Pode me ajudar Então Cajane Aqui não é o lugar Para você Pedir esse tipo de coisa Que a gente não faz Esse tipo de ação Que a gente pode orar Para que Deus traga Os recursos Para você Infelizmente Por causa de um monte De coisa que tem na internet A gente Não consegue mais Fazer esse tipo de coisa Mas que Deus te abençoe E que traga os recursos Para você Vamos lá Galera Pai em nome de Jesus Te agradecemos Pela tua autoridade Peço Em nome de Jesus Pai Que todo o espírito De ansiedade Vá embora Que toda essa lembrança Do passado Vá embora Coloca Senhor No coração Da tua filha A tua paz Que ela possa entender Senhor Que o teu futuro É para ela Que o futuro Está nas tuas mãos Se ela já fez tudo Estudou Se ela correu atrás Se ela já Fez tudo o que ela podia Enviou o currículo Se ela fez tudo o que ela podia Para resolver As suas situações Então agora só é Esperar No Senhor Em nome de Jesus Pai Da direção Para tua filha Da força e de dor Em nome de Jesus Nós damos uma ordem Para a ansiedade Saia Em nome de Jesus Nós ordenamos Na autoridade Em nome de Jesus Ansiedade Vá embora Agora Oramos também Senhor Pela saúde Pai Toma-nos em tuas mãos Nos dá Saúde plena Libera sobre nós Agora Uma unção De saúde Saúde plena Saúde plena Saúde plena Ei Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Saúde plena Pai Todo espírito De enfermidade Agora Bata de retirada Saia agora Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Glória Senhor Toma o Brasil Em tuas mãos Neste tempo Senhor Pedimos Vem sobre nós Sabemos que Jesus Está voltando Precisamos Pai Da tua direção Da tua autoridade Precisamos Senhor Ler Bíblia Saber de Bíblia Conhecer Bíblia Para conhecer Jesus E conhecer a Deus Pai Nos dá sabedoria Neste tempo Em nome de Jesus Tira Senhor Toda essa corja Daí Mas se for Da tua vontade Se for o teu plano Então nos dá força Sabedoria Saúde Para conseguirmos vencer Esses tempos difíceis Pai Muito obrigado Pela tua fidelidade Te agradecemos Senhor Te pedimos Ser conosco Cada um Dessa live Todo mundo Que passou por aqui Senhor Que todos Sejam abençoados Toca na vida Que o Espírito Santo É quem convence Do pecado Da justiça E do juízo Então o Espírito Santo Toca na vida De cada um Para que eles possam Fazer como Davi fez E se entregar a ti Entregar o seu coração A ti Em nome de Jesus Pai Ser com teu povo Ser conosco Nos dá um dia poderoso Um dia de graça Um dia de bênção Abençoa nossas vidas Recebemos Senhor A tua presença Recebemos a tua graça Recebemos Senhor Tudo que o Senhor Tem lançado sobre nós Nesse dia Imensa semana Agradecemos Pedimos ser conosco Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Show de bola Glória a Deus Então gente Encerramos mais uma live Graças a Deus Um dia de bênção Um dia de vitória Temos uma conversão Temos uma pedrinha Na nossa coroa Cada um de vocês Que intercederam Pela vida de cada um desses Para vocês que oraram Junto comigo Oraram pela vida Do Davi Oraram para que essa live A gente alcançasse pessoas Que Deus abençoe a sua vida Que a gente possa continuar Eu vou continuar Nessas lives Vou tentar Entrar por volta Das nove Nesses dias Provavelmente 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 Para frente Eu faço essas lives Dezoito horas Mais ou menos Para quem não foi ainda Vai lá no YouTube Rico Rocha Oficial Tem palavras de Deus Para você Essa live Vai estar lá Mais tarde E eu agradeço Pela vida De todos vocês Em nome de Jesus Olhem por mim Que Deus me dê forças E doa E sabedoria Para conseguir avançar Por esses tempos Gente Tamo junto Fiquem na paz E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau